O Brasil pretende implementar o Real Digital em 2024. Os testes de aplicação da moeda virtual brasileira já devem começar no ano que vem. O repórter Alisson Negrini tem mais informações pra gente. Oi Alisson. Olá, muito boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele anunciou essa nova ferramenta que ficará disponível aos brasileiros a partir de 2024. Mas segundo ele, a partir do ano que vem, esse projeto que já está em um laboratório de ideias, começa com suas aplicações práticas. O que seria esse Real Digital? É uma forma digital da moeda física que a gente já conhece, que realiza com ela pagamentos em dinheiro, de produtos e também serviços e também transferências bancárias. Qual é o principal objetivo do Banco Central? Disponibilizar aos brasileiros uma nova modalidade de pagamentos e assim facilitar esse procedimento, agora com a utilização de uma moeda digital, sem que ela seja efetivamente sacada e utilizada pelas mãos dos brasileiros. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ideia é fazer o mesmo com o que ocorre com o PIX. Ele, inclusive, falou que esse deve ser um novo sucesso, assim como foi com o PIX, que é uma ferramenta utilizada pela maioria dos brasileiros, meio de pagamento, que é hoje o mais utilizado aqui no país. Segundo o presidente do Banco Central, esse Real Digital, ele ficaria disponível em uma carteira digital, também criada posteriormente, poderia ser até utilizado para fazer pagamentos recorrentes, como, por exemplo, o de assinaturas de pacotes de serviços, como o de e-streaming. Ele, ao citar sobre o PIX, também disse e agradeceu aos bancos pelo sucesso dessa modalidade de pagamento, disse que quer fazer o mesmo com o Real, com essa moeda digital. E também, ele chegou a comentar sobre uma possível fala de que o PIX poderia estar trazendo prejuízo aos bancos brasileiros. Ele disse que isso não é verdade. Nós destacamos um trecho da fala, então, do presidente do Banco Central. Vamos ouvir. Quero já dizer que não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o PIX. Inclusive, a gente deve, em algum momento, soltar algum tipo de estudo mostrando isso. Você tem uma perda de receita em transferência, mas, por outro lado, novas contas são abertas, novos modelos de negócios são gerados. Você retira dinheiro de circulação, que é um custo enorme para o banco. Você aumenta a transação, então, o transacional aumenta. Então, assim, é importante entender que, na nossa visão, nunca é sobre quem está perdendo quem está ganhando. O objetivo não é tirar dinheiro de ninguém. O objetivo é que os bancos sejam, talvez, um pedaço menor de uma torta muito maior. E é isso que a gente está vendo acontecer no sistema financeiro. A gente quer bancarizar, a gente quer competição com inclusão.